Se você quiser eu vou te dar um amor O mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva, um banho de chuva Que swing é esse, garotinho? Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu não sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me emparta as costas, me dá um cansaço A maldade do tempo me fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, os olhos, os espelhos E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, os espelhos E o telefone na minha mão Eu vou do lado da cama Eu vou do lado da cama Eu vou do lado da cama Coração Eu vou do lado da cama E pro alô da cama Correcimento grande tecnologia Tacona, garotinho Scheduleicano Caliza na bicicleta Estou Um jogo aí Melhor do lado da cama Legenda por Sônia Ruberti